Salve, salve, galera! Estou de volta hoje com Arc Runner, demonstração, como tá bem grande aqui na tela. Um jogo roguelite, de ação, com a temática cyberpunk. Vamos ver se a gente consegue jogar ele no single player ou se ele é exclusivo para multiplayer também. Importante descobrir isso. A temática dele, a estética, é essa bem super colorida. Quando tem uma demonstração e tem a fala, o escrito, né, versão demo, não representa qualidade final. Eu entendo o que os desenvolvedores querem dizer, mas é meio estranho pensar que a demo não é para representar a qualidade final do jogo, se a demo é exatamente para isso, para a gente ter uma experiência do jogo. Claro que a gente espera alguns eventuais problemas, mas nem tanto, né. É uma mensagem, assim, que os desenvolvedores colocam para dar aquela atenuada em eventuais problemas. Não estou reclamando aqui do pessoal da Trick Jump, tá? Só comentando que, se vocês quiserem ser desenvolvedores, quando vocês fazem uma demo, pensem em como vocês vão entregar uma síntese da experiência do jogo nessa demonstração. Um exemplo recente que, dessa semana, foi o Strayed Lights, que na demo entregou uma excelente experiência do jogo. Esse título está lançando também, porque é 27 de abril agora, nessa semana. Então, partiu. Novo jogo. Aí vocês veem que é a primeira vez que eu estou jogando, porque não tem nenhum outro salvo, né. Uma versão simplificada do Titus sendo equipado. Ou o do Space Marine. General. Boas e más notícias. Esse boas notícias... Como é escrito, não precisaria de boas notícias ali. Só boas e más notícias. Tá bom. Sete mil maravilhas. Adoro esses exageros que eles fazem. Meus más notícias. Não sei. Hum. Ok, realmente parecia um robô falando. Ou assim, considerando que a gente tá na época do chat GPT, parece o que a gente entende por caricatura de robô falando, né? Os protocolos de reatomização. Iniciar rodada... ok. Os soldados são classes, escudo de energia... Tá... Ninja... Uhum... Tá... Hacker ainda não disponível... Vamos só olhar o que tem de classe... Ah, só um soldado... Beleza... Escudo de energia... Eu vou com um soldado... Tutorial ativado, dificuldade normal ou difícil... Tá... Vou no normal... Quando eu não conheço... Tem que selecionar... Tutorial só ativado ou desativado... Vamos deixar ativado por enquanto... Hum... Ok... Direto na ação... Eu sei de algumas pessoas que não gostam desse cenário com tantas cores... Também por problema de sensibilidade... Então... Isso... Pode ser um motivo... Para você não jogar esse jogo... Mas é aquela coisa... Não é culpa dos desenvolvedores necessariamente... Tá... Eita... Tá... Beleza... Shift... Acelerar... Ah... Eu prefiro combinar... Nossa... Desparar... Desparar... Tá... Aqui carregado... E eu... Eu adorei esse... Isso daí... Sabe para pular o tutorial... Ah... O botão direito criou esse escudo... E... Granada de choque... Que é o nível... 1F... Beleza... Ou você para cá... Escudo de energia... Gostei... Tab abrir inventário... Granada... Beleza... Tutorial concluído... Tá... Iniciando cidade 1... Inimigos a caminho... Ah... Não dá... Para disparar enquanto está com o escudo ativado... Tem uma arma ali... Espera aí... Tem uma arma ali... Espera aí... Tá... Ah... Pegar... Granada de choque... Drone de escudo... Drone de escudo... Tem pouca diversidade de... De equipamentos que podem ser usados ao mesmo tempo... Pelo que eu estou vendo... Tá... Vamos ver... Espingarda... Pistola... Por pistola... Metralhadora... Ah... Fica ali... Beleza... A munição é infinita... Deixa eu ver... Espingarda... Isso... Peguei... Ah... Estou muito mais da metralhadora... Que é... Para trocar... Ah... Eu já vi como é que é a granada... Vou usar isso daqui... Beleza... Inimigos é caminho... O jogo de ação... Eu só acho que ele é meio lento... O drone ainda está dando respawn... Pull down... Batimento duplo... Isso... Muito inteligente da minha parte... Retirar o escudo no exato momento em que os inimigos... Atiraram... Ó... Aqui já apareceu outra granada... Gente... O drone ainda não ativou... Eu querendo ver o drone... E o drone não ativando, né... Mas eu estou achando a metralhadora bem mais interessante que a pistola... Isso eu posso dizer... Área segura... Drone de escudo... Granada de choque... Granada de plasma... Víbora... Submetralhadora... A mesma coisa que eu tenho... Não está me parecendo muito interessante esse drone... Então vamos pegar a granada de plasma... Mais um longo cooldown... Que deve ter inimigos, não? Não... Nós temos uma caixa... Teia elétrica... Teia elétrica... Gadget... Hum... Campo de peixe... Vamos testar... Vamos brincar... Vamos testar... Gente... Uma coisa que eu... Comento... Posso comentar assim... É... Um jogo... Rogue Light... Em que eu tenho... Quatro slots de equipamento... Cinco... Se eu contar o escudo... Parece tão pouco... Entendi... Só isso... Por hora... Gostaria de ter... Não tenho uma segunda arma... Tenho melee... Os carros explodem... Alguns no caso, né... Não deu drop aqui... Acho que o drop foi do inimigo... Beleza... Cidade 1... Ah... Ok... Ficou mais interessante... Ponto de vida como armadura... Mudança de face... Hum... Ainda não enfrentei nenhum inimigo forte... Então vou pegar uma arma... Um... Melhoria... Que... Tem que dar uma vantagem... Tá... Já ficou mais interessante com essas implantes... Inimigos a caminho... Uou... Onde é que tá o inimigo? Tinha um inimigo ali pra cima, não? Não... Não é inimigo... Pra cima... Foi... Isso daqui é o que? Arma de high distância... Não gostei... Morri... Não sei o quanto é pouca vida... Reatomizar... Vamos de novo... Provavelmente eu devo começar da cidade 1, né? Hummm... Hummm... Vida... É... É... A gente já percebe facilmente... Que... Todos... Esse jogo vai ser... Basicamente... Fazer... Conseguir... Chegar o mais longe que puder... E aí... Morrou... Morreu... Não, mas... Opa... Tem tutorial de arsenal... Opa... Arma de high distância... Espingarda... Espingarda... Ah... Só que... Não tá liberado... Pra eu pegar aqui... Bom... Ok... Vamo lá... Drone de escudo... Drone de escudo... Vamo lá... Isso... Esqueleto também usa pistola... Torreta automática... Não tem nenhuma outra arma aqui... Não... Não tem... Então... Vamo lá... Amigos, eu caminho... Usar o escudo ajuda, né? E a esquiva... Agora... Esses... O que eu queria comentar... Esses drones... Tem um excedente de deslocamento... Um excedente de deslocamento... Limitado... Isso... Eu posso comentar... Vamo lá... Isso... Ah... Interface de armas... Chance de crítico... Beleza... Fica esse aqui... Tá... Não... Eu não tô achando os gadgets muito úteis... Na verdade... Por hora... Porque a torreta... Ela tem um alcance muito curto... Não tô vendo ela como muito útil... Por hora... No cenário... Vocês estão percebendo que eles são curtinhos... Ao menos... Nesse primeiro momento... Que é... Ajuda as pessoas a se acostumarem... 10 inimigos... Usando apenas ataque corpo a corpo... Beleza... Ué... Como é que usa corpo a corpo mesmo? Aqui... Perfeito... Falta um 3... Foi... E aí... Vem... Modificador de arma... Tá... Na nit... Ok... É mais interessante... Em termos de recompensa... Mas... Não... Não é tão... Assim... Interessante... Ah... Ok... A pistola que a gente consegue no cenário... Ela pelo menos vem com algum modificador extra... Ela não é simplesmente... Mais uma pistola... Mais uma pistola... Braços... Multuar... Estou aumentando em 75%... Vamos lá... Jogos de FPS geralmente não são... FPS esse daqui não é né, mas jogos de ação assim geralmente não tem muito em termos de... ok, os cenários agora estão ficando mais complexos só a adição desse terceiro andar eu já achei muito interessante, e óbvio que tem uma torreta isso foi um pouco decepcionante, mas tudo bem, não dá pra pensar que ia ter um lançar chamas ali aqui, uma bazooka, algo do tipo, né se acostumar com os controles faz diferença e aqui tem pistola Ok, a granada é mais interessante, mas tem que ainda conseguir mirar ela corretamente né O insculto tem energia e aonde fica, tá? é menosişa é não, mas tem que ter um lançar chamas ali em 2 Não? Au! Bom... Hum, as coisinhas azuis são energia Granadas Já tô quase na saída Ou eu posso tentar a sorte Vibora Inmigos a caminho Provavelmente não vou sobreviver esse daqui de novo, tá? Mais uma Vibora O bom é que eu posso Eu posso Recarregar A munição com o escudo ativado E eles Aparentemente só Vai gastar energia Só gasta energia Se os inimigos atingirem ele Só que o tempo Só que o tempo de O tempo Em que eu não posso atirar E que É o tempo até os inimigos O tempo até tirar o escudo E ficar E ficar É um tempo que eu fico particularmente vulnerável É Bem fraquinho aqui Au! Bloquei um, levei o outro Vamos de novo Vamos de novo Eu não sei se eu estou muito ruim Ou se o jogo está particularmente difícil Bom Ele vai dando dicas Ali Tá Mais um espaço de melhoria Mais um espaço de melhoria Hum Uma vez por rodada ao morrer emite uma onda de choque Eita, gostei Víbora Abata... Ah, tenho que abater inimigos Com as armas para eu desbloquear elas Faz sentido Claro que Para conseguir Abater Inimigos Também tem que vir arma Que da outra vez não veio Ou veio alguma coisa que não era víbora Três abates Área segura Área segura Despe... Vamos lá Vou brincar contra ela um pouquinho Vamos lá Vou brincar contra ela um pouquinho Ah, não está tão ruim essa espingarda Eu estava... E ela tem um bom alcance também Claro que como toda espingarda Ela tem esse scatter Bate a triplo É bom também aprender a se mover nesse jogo Emissor de fusão Vamos ver como é que é esse emissor de fusão E aqui temos o que? E aqui temos o que? Provavelmente a... Pata desce... Eu estou com uma arma de... Espingarda Para combater... Para bater inimigos longe... Bom dia é fogo Faltam mais cinco abates Três abates Falta um abate Falta um abate Falta um abate Foi Perda de vida Perda de vida Teria sido muito mais útil Vai recebendo nanites pelo menos Implante de retina Não Beleza Conseguir passar dessa segunda cidade vai ser um grande sucesso Não tem aqui O arsenal é só no primeiro mapa A saída da primeira área no caso A saída da primeira área no caso Não sei se eu recupero aquela armadura dando dano. Área segura, perfeito. E quando a área fica segura, a gente pode agressora. Bom, já que liberei a adversadora, vamos... Uou! Eu tô com a pior combinação possível, né? Pior combinação possível. Mas consegui. Kit médico grande. Pra variar. Estou com a pior combinação possível. Uma arma que precisa carregar... Melhor ela teria sido a espingarda. Tem aqui a caixinha? Não tem a caixinha, ou seja, lugares aleatórios. Também é normal, né? A gente explora essas coisas só pra descobrir também. Nossa, essa torre até difumitou. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos resolver isso do jeito... Bruto. Não entendi direito como essa arma funciona pra dar o tiro Mas ela tem um alcance muito bom Isso é inegável Não morri Ah, não, não é que eu morri sim Mas ativou o poderzinho que eu escolhi Beleza, tô saindo aqui dessa segunda área Excelente Ali a torreta E aqui temos provavelmente nada de armas novas, né? Pistola Mais dois nanites Ou seja, quanto mais sobe melhor Vamos lá Domingos novos, provavelmente Ok Ok Meu, oque que houve com a mira dessa arma que não... Da puta pra espingarda que eu to... E aí Provavelmente vou morrer na próxima área, não vou nem tentar esse trip, porque eu tô me dando tão mal nesses negócios, e que tá sendo mais vergonhoso. E ali tem caixinha de coleta, mas é kit médico pequeno. Ok. Inimigos à vista. Olha, os cenários estão ficando variados no sentido vertido também. Caraca, eu não tinha visto o sniper ali à esquerda. Mas conforme vai ficando o personagem mais forte, vai melhorando a vida. Se tiros de francotiradores atravessam seu peito... Tá, mas... Isso foi só porque eu morri por um francotirador de novo. Ah, CTRL mostra tudo mais, todos os níveis que tem ali. Interessante. 10% de armadura adicional. Eu gostaria de ver mais armas, confesso. Devastadora... Espingarda que vem aqui também sem habilidades. Mas tá tranquilo. Então, percebam que a diferença que faz só a arma ser diferente. Começar com uma arma diferente já faz uma diferença suficiente pra não perder vida aqui no começo. Matar os inimigos aí mais rápido, né? Mas... Isso já vai ajudando a ficar com vida pra errar futuramente. Jatos de salto... E... O que que é aqui isso? Devastadora... Espingarda... Vamos lá. Eu não fico surpreso que nesse primeiro momento os cenários sejam pouco variados. Eu vou ficar incomodado se futuramente os cenários não forem ter tanta variação. Se no futuro do jogo, né? Conforme vai avançando os cenários não forem tendo variação, aí isso vai me incomodar. Mas por hora... Não é algo que realmente me incomode. Abate duplo. Área segura. Vamos tentar fazer isso sem morrer. Faça abate múltiplo de 5 inimigos. Só que pra fazer abate múltiplo... Os inimigos tem que estar próximos. Vamos lá. Mais um. Foi. Esse foi fácil. Considerando que eu tava com uma... Vou pegar uma NIT. Quase... Não levei dano, eu não precisei levar ali. Esse é interessante... Se apertar uma M não vai pro mapa, não vai pro mapa. Tem alguma coisa aqui desse lado? Acho que não. Nada. O multiplayer desse jogo deve ser cooperativo. Não vejo esse jogo sendo muito... Micro lançador de mísseis. Transfusor. Ah. Adorei isso daqui. Isso daqui significa que eu posso ficar parado e eu vou causando dano passivamente. E o micro lançador de mísseis está aqui na minha esquerda. Não vejo esse jogo, mas não é preciso. Ali estão os mísseis. Eu só tenho que lembrar de recarregar quando eu estou com escudo, aí me ajuda mais. Pegando a manha do jogo, não é tão difícil Quanto eu faço parecer morrendo 50 vezes. Também não vou dizer que o jogo é super fácil, que não tenha essa dificuldade. Até porque jogos sem dificuldade, o pessoal vai dizer, tá, mas qual é a graça, né, qual é a graça? Não quero jogar para não ter alguma dificuldade. Abata 10 inimigos. É, só é conveniente a questão de, ah, eu estou numa arena super pequena. Estou numa arena super pequena e tenho que abater inimigos à distância. Estão... Vamos lá. Ó, os mísseis realmente voam aqui Devastadora Cada acerto restaura 5% de energia Isso daqui é instalável no martelo O que significa que se eu usar o melee eu restauro energia Então, vamos lá Beleza No radar os inimigos aparecem Beleza Beleza Então vamos olhar o radar para ver onde os inimigos vão aparecer Ah É, a espingarda é horrível para acertar inimigos à distância Por isso que sniper é ruim E é por isso que eu sinto falta de um fuzil de assalto Nesse jogo, ao menos por enquanto Não estou dizendo que as armas aqui são ruins Eu só sinto falta de minha arma favorita Que são fuzis Os militares, os exércitos não usam essas armas só de bonito Não, ela Ela é realmente boa Por isso Micro lançador de mísseis Mais um projetil por nível Perfeito Porque não adianta eu ficar dizendo Não, porque só o lançador de mísseis vai dar dano Ah, 6 mísseis Felicidade de carga Ok Basicamente vou fazendo melhoria no que eu tenho anteriormente O escudo tem limite Claro que E assim, vocês não estão Querendo ficar vendo Eu ficar segurando o escudo E os mísseis dando dano, né Então Tem que considerar isso Caraca Gente, nem eu esperava isso Eu vi lá embaixo Na próxima da entrada Duas caixas E o inimigo da caminho Aqui em cima Tá parecendo melhor De estar Mas eu também fico mais exposto Apesar de os inimigos estarem Me acertando menos Aparentemente Abate o duplo Tem mais um inimigo lá Próximo da entrada Ao menos segundo o radar Ah, subiu Hum Nossa, é Do tipo assim Só segurar o escudo Que é o último também, né O último Último dá pra se prevalecer Mais um por cento Por nível E o provável Falanx Fuzil de assalto Ó Vamo lá Uma arma nova Então eu vou terminar O vídeo Com pelo menos Uma coisa interessante Pra mostrar pra vocês Aí aparece Do tipo Uma espingarda Super lendária Eu pego a espingarda E esqueço Fuzil de assalto Vamo lá Aí vem alguma coisa Que eu não consigo fazer Enquanto estiver no ar Ó Ali Viu? Então Fuzil de assalto É outro tipo De coisa Impostor Eu vou pegar o Kit Porque aí Eu Garanto um pouco Mais de jogo Não Não vou simplesmente Morrer e terminar O vídeo Vou realmente Tentar Seguir Tem elétrica Gente Eu tô sem O acessório Eu tinha me esquecido Completamente Disso Coitado do sniper Olha só Eu disse Fuzil de assalto É outro nível Tá Não mata Esses caras Em tir Mas O fato Simples fato De eu conseguir Mirar nos Snipers Já ajuda muito Opa Tem algum Que eu não vi Inmigos A caminho Gente Quanto Míssel Olha só Ainda mais Na metade Do HP Muito melhor A arma faz Diferença Nesse jogo Não só Nesse jogo Né Assim Agora eu tenho Outra Espingarda Arma de Distância Deia elétrica E aqui Eu tenho Um gadget Que eu ainda Não usei Ó Cidade 3 Concluída Vida Ficando Quase cheia Control Detalhes Olha só 18 Mísseis A cada 30 Segundos Eu fico Imaginando Ou assim Isso daqui Serve também Pra vocês Ficarem Imaginando O quanto De inimigo Não deve ficar No cenário Imagina 18 Mísseis Então Vamos lá Provavelmente Não Né Eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Tá fechando Já quase Uma hora Tem inimigo Novo Ali Ah Isso é outra coisa Que eu achei legal Do jogo É que ele Introduz Os novos inimigos Numa rodada Mais simples E depois Coloca ele Com os outros Inimigos Então primeiramente Você vê Assim Ah Só uma mecânica nova Acho que agora Vem mais de uma Veio suicidas Não Vem armaduras Tá É Tá Tá Vamos lá Sniper Tá Eu não vou Competir Com o sniper Pra ver Quem dá o tiro Mais forte Mas não preciso Nem comentar Só a arma Já me tá Já tá Favorecendo Bastante Vamos lá Não que eu ainda Não cometa Alguns erros Muito toscos Como Simplesmente Parar de Segurar o escudo Quando tá Com um inimigo Me atirando Atirando em mim Ou então Ficar errando Todos os tiros Indiscriminadamente E como vocês viram Fiquei sem energia Os mísseis Acabaram de se mostrar Não tão úteis Pelo simples fato De irem na parede Lá Não 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 Só tem bastante Coisa pra destruir Tem bem mais Do que eu imaginei Que teria Viu Uou Uma coisinha Daquele tamanho Não imaginei Que fosse Uma explosão Tão grande É Tinha uma outra Coisa Que eu não aproveitei Direito Aqui na demonstração Em termos de demonstração Ela tá Como é que é Aqui vem Uma batalha Contra o chefe Claramente Aqui vem Batalha contra o chefe O que significa Que aqui Provavelmente Ela encerra Uou Dois chefes Era só o que Me faltava Um do chefe Matar o outro Espada de energia Dois chefes Um do chefe Não... não tinha como dar muito certo, mas provavelmente a demonstração terminaria aqui. O fato de eu ter conseguido um fuzil de assalto já me ajuda, porque provavelmente agora eu vou ter liberado o meu arsenal pra poder começar usando, que me ajuda. Droid de assalto seletio? É, ele deu as dicas dele, não foram exatamente uma grande... algo que eu não tinha pensado. Bom, galera, terminando por aqui, em princípio... Ah, eu não matei... nossa, tem que matar 200 inimigos... Ah, aqui me sugere uma coisa... Bata 150 inimigos pra desbloquear... Eu acho que o jogo reconhece essa arma como o melhor, que é a Spingard, que é a submetralhadora, pra ter colocado uma quantidade bem maior de inimigos pra serem mortos. O que me faz pensar o que a gente vai ver nas armas que são bem mais difíceis de liberar nesse jogo. Já fiquei até bem interessado nisso, inclusive. Gente, eu matei 59 inimigos, precisa matar 200... E vocês viram a dificuldade que eu tive pra conseguir um fuzil de assalto. É, o desafio faz parte do jogo, não vou negar. Mas... caraca, é aquela coisa que tu fica pensando assim... Meio que ofendeu... meio que... Ofendeu não, meio que olhou assim... Gente, essa arma tem que ser bem boa. E ela é equivalente aqui, é uma submetralhadora melhorada, né? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Gostei do jogo, não é muito meu estilo, então vocês não vão me ver muito jogando isso daqui. Principalmente se eu estiver sozinho. Como tem multiplayer, se vocês forem jogar multiplayer, provavelmente será muito melhor. E aí... Vocês podem hospedar com apenas amigos. E vocês vão poder se divertir bem mais. Trabalho de equipe que vai valorizar também. Como vocês podem ver... O personagem que vocês criam no multiplayer não é o mesmo que vocês criam no single player. Tá? Então, até mais!